Olá, começamos agora o Câmara Notícias, 30 de maio de 2023. Câmara Municipal aprova a prorrogação da validade das carteiras de estudante em João Pessoa. Os vereadores aprovaram também a proibição de uso e comercialização de coleiras eletrificadas ou de choque em animais na capital. Câmara debate conscientização da doença de Parkinson. E vereador discute com o IFAEP soluções para o centro histórico. A TV Câmara lança novo programa que traz poetas que atuam no cenário paraibano. O Câmara Notícias está no ar. Terça-feira, dia de sessão ordinária, e os vereadores limparam a pauta. Votaram várias matérias, entre elas a medida provisória que prorroga a validade das carteiras de estudante em João Pessoa. E também uma outra matéria, a que proíbe o uso e a comercialização de coleiras eletrificadas ou de choque em animais na capital. Na sessão plenária desta terça-feira, a Câmara analisou toda a pauta que estava na ordem do dia. Entre as matérias aprovada está o projeto de lei que institui a política municipal para a população migrante. Segundo o vereador Bruno Farias, autor do projeto, João Pessoa tem recebido muitas pessoas de outros países. E que por isso é preciso que o poder público possa garantir cidadania a essas pessoas, através de documentos e ofertas de saúde. A gente sabe que João Pessoa tem recebido muitas pessoas vindas de outros países, em especial venezuelanos. E é preciso que o poder público possa garantir cidadania a essas pessoas. através de documentação para que elas tenham registro, através da oferta de saúde pública, de escola de qualidade, das condições mínimas necessárias que garantam a dignidade humana e a cidadania, promovendo políticas contra a xenofobia, contra o racismo e contra qualquer tipo de preconceito. Portanto, foi um avanço que nós demos na política de acolhimento dessa população. Esperamos que o prefeito possa sancionar esse importante projeto de lei. Também foi aprovada a medida provisória que prorroga a validade das carteiras estudantis para fins dos serviços municipais. Marcos Henriques comemorou a aprovação do projeto de sua autoria, que inclui na legislação municipal o mês de maio, como o da conscientização do transtorno de personalidade borderline. Espero que o prefeito possa ver com bastante simpatia a gente discutir um mês de maio de conscientização e combate e tratamento ao transtorno de personalidade borderline. É um transtorno que já afeta muita gente, você vai dupla personalidade, é um transtorno que ocorre e a gente precisa ter o tratamento adequado. O sistema único de saúde precisa se apropriar disso. Agora é necessário que a gente possa poder estar debatendo com a população e o sistema único de saúde possa estar reconhecendo esse tratamento e essa doença. Na tribuna, Dom Bezerra lembrou do aniversário de morte de Napoleão Rodrigues Laureano, médico oncologista brasileiro que atendia seus pacientes carentes de graça, ficando conhecido como médico dos pobres e da luta contra o câncer. O hospital Napoleão Laureano e a casa que nós frequentamos, já que ele quando faleceu em 1951, ele era vereador, presidente, primeiro presidente da casa, ele deixa esse legado e as pessoas esquecem durante o tempo quem foi Napoleão Laureano, então é bom que se lembre desse cidadão que foi, como disse na tribuna, um cidadão limpa para a saúde de João Pessoa. Ele era médico, tratava exatamente o câncer e foi acometido por esse mal, mas ele não se esqueceu e deixou isso para a posteridade. Então nós temos sempre que lembrar para as gerações futuras esse grande legado. O fechamento de lojas no comércio central de João Pessoa voltou a ser pauta na manhã desta terça-feira. O vereador Marcílio, do HBE, pediu providências por parte do poder público estadual e municipal. Segundo ele, os comerciantes reclamam da falta de segurança no local e, por isso, muitos decidiram fechar as portas. A gente tem um projeto de lei onde a gente pede à prefeitura que incentive aquelas pessoas que têm casas comerciais no centro da cidade de João Pessoa, incentiva através de uma redução de IPTU, de ISS, dependendo do material que se trabalha, e do governo também, através de ICMS. Então a gente pede e a gente ficou assim impressionado com a declaração que nós pegamos da CDL, onde fala que 200 lojas estão fechadas no centro da cidade de João Pessoa, que deixa de empregar mil pais de família, mil pessoas que levam o seu alimento no dia a dia para a sua casa. Portanto, a gente volta a fazer esse apelo, volta a pedir mais uma vez às autoridades competentes de segurança, ao governo do estado, prefeitura municipal de João Pessoa, através da guarda municipal, que veja essa ação para fazer o combate a essa criminalidade no centro da cidade de João Pessoa. Também na tribuna, a vereadora Raíssa Lacerda comemorou que um projeto de sua autoria tramita na casa, e que segundo a parlamentar, deve ser votado ainda na próxima semana. O PL determina que o município disponibilize a utilização de pulseira QR Code para identificação e segurança de idosos, pessoas com autismo, TDAH e outros transtornos. É um projeto importantíssimo, uma pulseira QR Code, para que os nossos idosos passem, os idosos que têm problema de demência, que têm Alzheimer, pessoas com transtorno, pessoas com TDAH, têm que usar essa pulseira QR Code. Hoje já existe essa lei em Curitiba, já existe essa lei em São Paulo, tendo em vista tantos desaparecidos. O que mais a gente assiste nos programas de televisão e de rádio é as pessoas que desaparecem e dão uma preocupação enorme com a saúde deles, com o bem-estar deles, físico, mental e emocional. E aí com essa pulseira, o que é que tem nessa pulseirinha QR Code? Todos os dados, endereço, nome completo, tipo sanguíneo, se é hipertenso, se é diabético. Então a identificação é muito rápida e isso tranquiliza os familiares que têm pacientes, que têm idosos com demência, que têm idosos com transtorno. Eu acho que é de grande valia no município de Jopessoa. A secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Poliana Dutra, será a mais nova cidadã pessoense. Ela vai receber o título durante uma sessão solene, que acontecerá na próxima quarta-feira do plenário senador Humberto Lucena. A propositura é do vereador Marmute Cavalcante. Poliana tem uma história na política paraibana. Já foi prefeita de Pombal, no Sertão do Estado, e deputada estadual. Em 2022, disputou o cargo de senadora. E na sexta-feira, uma sessão especial traz para discussão em plenário a conscientização da doença de Parkinson. A proposta é do vereador Odon Bezerra. E olha, o vereador Tiago Lucena, presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo da Câmara de João Pessoa, se reuniu com a diretora executiva do IFAEP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, Tânia Nóbrega. Durante a reunião, foram debatidas formas de parcerias que beneficiem o empreendedor, o cidadão, o poder público, e que resultem na preservação do centro histórico. Também participaram da reunião o chefe de gabinete da diretoria executiva do IFAEP, Vitor Pessoa, a coordenadora de arquitetura do órgão, Gabriela Lima, e o chefe de gabinete do vereador Tiago Lucena, Diogenes Ramalho. O próximo passo da Frente Parlamentar, segundo Tiago Lucena, é uma nova reunião com a Prefeitura e secretarias de Planejamento da Receita e com um conselho que aprova as isenções. O objetivo é ampliar a discussão sobre o tema e solicitar empenho conjunto para a resolução das pendências. E vem novidade na telinha da TV Câmara. Na próxima quinta-feira tem lançamento do Roda Poética, um espaço pensado para prestigiar o trabalho dos nossos artistas paraibanos. Entre os poetas que estão participando da primeira temporada estão Luquete, Tita Moura e Bianca Rufino. Quando eu quero, quero, a roxonó. E canto como um quero, quero, um roxonó, um bem-te-vi. Mas se mal me vê e mal me quer, não andando em linhas, e sim voando como andorinhas, em nuvens minhas, nuvens minhas, minhas desculpas. Poesia sendo declamada pelos próprios autores. É assim a nova produção que a TV Câmara de João Pessoa vai colocar no ar. O Roda Poética é uma série televisiva de interprogramas que traz a voz e a produção de poetas paraibanos ou que atuam em João Pessoa. A primeira temporada do Roda Poética vai ter 16 programas. Serão exibidos quatro por semana. O conteúdo também vai ao ar na Rádio Câmara e será disponibilizado como podcast em plataformas de áudio e como videocast no canal do YouTube da TV Câmara. Entre os poetas que estão participando da primeira temporada estão Luquete, Tita Moura e Bianca Rufino. Mostrar os dentes todo dia para se fazer gente. Revolução é tupi, tapuia, feita pelos anciãos que andaram pela terra antes de nós. Para o diretor Lúcio César, o interprograma vai levar ao telespectador mais cultura e poesia, assim como dar visibilidade aos artistas. Eu acho importante a Câmara criar esse diálogo com a comunidade e usar poesia para isso, abrindo oportunidades para artistas pessoenses, artistas que residem na cidade de João Pessoa através do lirismo da poesia. Então, o Roda Poética tem esse viés de, primeiro, estabelecer esse diálogo com a sociedade pessoense, a aproximação da Câmara com a sociedade pessoense, a partir desse momento de poetas e artistas recitando dentro da programação da TV Câmara, da Rádio Câmara, que também esse conteúdo vai ser exibido na Rádio Câmara, vai ficar disponível nas nossas plataformas, como podcast, e isso vai trazer uma visibilidade muito grande para esses artistas. E também levar arte, levar cultura, eu acho que é o principal destaque desse projeto, desse interprograma Roda Poética. O Roda Poética vem para oportunizar os artistas, os poetas da cidade, aqueles que, mesmo que não tenham nascido aqui, vivem aqui, produzem aqui. E é isso, dá oportunidade a esse pessoal, tem a ver também com o sentido da TV Câmara, da Rádio Câmara, que é cidadania, né? Então, a gente está dando oportunidade a eles para mostrarem o seu trabalho, as suas produções, e é isso, eu acredito que vai ser um interprograma muito interessante para todo mundo, para a nossa produção local, nossa produção poética, né? Não leu bússolas, me perco em ventos de estimação, debaixo do osso, debaixo da nuca, debaixo da língua, debaixo da casca do meu alvoroço, ventos que não salvam nada, mas me issam velas de um coração de pedra querendo ser proa, quando sangro e cingro uma enorme tripulação. Me penduro nisso, nas asas e no bico, do tempo que voa, ou será que o tempo é só um pensamento? O Câmara Notícias volta a qualquer momento. Até a próxima edição.